O Yorkshire Terrier, ou Yorkshire Terrier, também conhecido como Yorkie, é um cão de pequeno porte, em média 23 centímetros, vigoroso, com uma pelagem longa, sedosa e abundante que teve sua origem na Grã-Bretanha. Os filhotes nascem pretos com pontos marrons, e geralmente alteram a cor da pelagem com cerca de um ano. O Yorkshire é uma das raças mais populares e amadas que existem no mundo. Características do Yorkshire, a pelagem do Yorkshire adulto é repartida ao meio da coluna vertebral e longa suficiente para tocar o chão. A cabeça delicada é plana, com um focinho de comprimento médio preto. Os olhos são claros com aros escuros. As orelhas são pequenas, eretas e tem formato triangular. O pelo nas orelhas é escuro, e a linha superior do corpo é reta. O Yorkshire possui um corpo compacto e imponente, tendo em média 3 quilos. A cauda é cortada entre 3 a 5 dias para a metade de seu comprimento original. A pelagem na cabeça do York é tão intensa que é recomendado utilizar uma faixa para melhorar a visibilidade e não atrapalhar o dia a dia do cão. Um Yorkshire pode viver de 12 a 15 anos. Raça Yorkshire e Yorkie se adaptam muito facilmente a novos ambientes. São animais de estimação adequados para muitos lares. Por serem pequenos, não exigem muito exercício, e se encaixam muito bem como cães para apartamento. Lembrando que mesmo por não precisarem de muito exercício, eles têm necessidade de interação com seus donos. Possuem um pelo longo, que requer uma atenção especial, principalmente com uma escovação regular. Eles também precisam de uma liderança gentil, para que não fiquem teimosos. Graças ao seu tamanho, o Yorkshire terrier se dá melhor com crianças mais velhas que já foram ensinadas a respeitá-los do que com bebês e crianças pequenas. Eles podem ficar mal-humorados se forem provocados ou assustados. Temperamento e comportamento do Yorkshire Na primeira foto, o Yorkshire parece que o Yorkshire terrier não tem muita noção do seu tamanho, devido à sua ansiedade para a aventura. Ele é um cãozinho altamente energético, corajoso, leal e inteligente. É um verdadeiro terrier por natureza. O Yorkshire é muito afetuoso com seu dono, mas se não for liderado corretamente, pode se tornar desconfiado com pessoas estranhas e agressivo com outros animais. É da característica do terrier, que precisa que entenda alguém como ser o seu líder. Os Yorkens podem se tornar possessivos se um novo animal de estimação vier para casa. Sendo um terrier, eles podem querer desafiar o intruso. Tenha cuidado ao passar por uma situação como essa. A raça Yorkshire é fácil de ser treinada, contudo se o dono não estabelecer limites adequados, eles podem ficar teimosos. Quando os proprietários mostram liderança o suficiente, o Yorkshire é muito doce e amoroso e pode ser confiável com crianças. Problemas acontecem quando o dono deixa o cão tomar conta da casa, por causa de seu tamanho pequeno e por ele ser bonitinho. Se você está sendo um dono assim, repense um pouco as suas atitudes. Seja um líder melhor para seu cãozinho. O Yorkshire é um doce de cão e precisa de uma liderança gentil. Seja uma linha maior para seu cão.